As crianças são nativas da tecnologia, mas os pais são imigrantes. A frase é do pediatra Eduardo Ribeiro, que volta a juntar-se a nós para falar dos adolescentes na era digital. Um programa que não deve perder, porque há tempo também para abordar uma doença silenciosa que afeta cada vez mais portugueses. Não se assuste, mas fique para ver. Saúde em dia. Às 18h, no S+.